Eu conheci o Pablo Milanês musicalmente em 1979, o Chico me apresentou. E desde lá comecei a alimentar um forte desejo em conhecer o Pablo pessoalmente. Conhecer Cuba também, quer dizer, o primeiro desejo eu já realizei, já conheci o Pablo. Conhecer Cuba, eu tô esperando que o Chico resolva me levar, nosso embaixador. Já tô até cantando. Mamãe, eu quero ir a Cuba, quero ver a vida lá. Todo dia, quer pra ver se ele ouve e me leva. Mas, na verdade, eu não tô aqui nem pra cantar, nem pra falar. É com muita alegria, com muita emoção, realmente, que eu quero dizer mais uma vez a minha irmã, o Pablo Milanês. Bem-vindo, Pablo! Eu pisarei as calles novamente o que foi Santiago ensangrentada e em uma hermosa plaza liberal. Eu me detenderei a chorar por os ausentes. Eu venderei do desierto calcinante e salderei dos bosques e os lagos e evocarei um cerro de Santiago. Eu, eu vou vir ao meu irmão, que morreu antes. Eu, unido ao que fez muito e pouco Ao que quer a patria liberada Dispararé as primeiras balas Mais tarde, sem reposso Retornarão os livros, as canções Que quemaram as mãos adesinas Renacerá meu povo de sua ruina E pagarão sua culpa os traidores Um filho jogará em uma alameda E cantará com seus amigos novos E esse canto será o canto do solo A uma vida cegada na moneda Eu pisarei as calles novamente De o que foi Santiago ensangrentada E em uma hermosa plaza liberada Me detendrei a chorar por os ausentes Eu pisarei as calles novamente Estava dedicada a Miguel Henrique Primeiro secretário do Mir Chileno Muerto em combate nas calles de Santiago Quisiera agora Cantar uma canção obrigada Em nosso repertório Por o que a queremos E por as verdades que diz Años O tempo passa nos vamos Años Ponendo viejos E o amor no nos refleja Como ayer E em cada conversação Cada beso Cada abraço Se impõe sempre Um pedaço De razão Pasamos nos anos E como cambia O que eu sinto O que ayer O amor Se vai Volvendo Outro sentimento Por que anos Por que anos atrás Tomar tu mano Robarte Un beso Sin forzar Un momento Formaban parte De uma Verda De uma 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 E o tempo passa, nos vamos ponendo viejos E o amor não o refleto como ayer E em cada conversa, cada beso, cada abraço Se impõe sempre um pedaço de temor Vamos vivendo, vendo as horas que vão morrendo As viejas discussões se vão perdendo entre as razões A tudo dizes que sim, a nada digo que não Para poder construir A terrible harmonia que ponen viejos os corações Porque o tempo passa e nos vamos ponendo viejos E o amor não o refleto como ayer Cada conversa, cada beso, cada abraço Se impõe sempre um pedaço de razão E o amor não o refleto como ayer E o amor não o refleto como ayer Créeme Quando te diga que o amor me espanta Que me derrumbo ante um te quero dulce Que sou feliz abriendo uma trinchera Créeme Quando me vai e te nombrou em la tarde Viajando em uma nube de suas horas Quando te inclui entre meus monumentos Créeme Quando te diga que me vou ao vento De uma razão que não permite esperar Quando te diga que não sou primavera Que combate Créeme Quando te diga que me vou ao vento De uma razão que não permite esperar Quando te diga que não sou primavera Sino uma tabla sobre um mar violento Créeme Se não me ves e não te digo nada Se um dia me perdo e não regreso nunca Créeme Créeme Que quero ser machete em plena safra Que가요 Como tá obullido Lo que mis manos de canciones suas実 quienhes Créeme 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 Porque assim sou E assim não sou De nada Quem guitar solo 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 Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio tienes con tu luz Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar De lo pasado no lo voy a hablar, de lo pasado no lo voy a negar El futuro algún día llegará Y en el presente que me importa la gente Se é que sempre vão falar Siga linhando este minuto de razões para respirar Não me complasca, não te mentes, não fales por falar Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes uma estrela azul Eu não te pido que me bastes com uma estrela azul Eu não te pido que me bastes com uma estrela azul Música Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Música 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 Muchas veces te dije Que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Música Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también Música Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti Música Y ahora ves lo que pasó al fin nació Música Y aunque es penoso lo tienes que decir Música Música Por mi parte esperaba Que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Música Música Si así no hubiera sido yo habría seguido Música Jugando a hacerte feliz Música Música Y aunque el llanto es amargo Piense en los años que tienes para vivir Música Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir Música Y ahora tratar de conquistar con vano afán Música Este tiempo perdido Música Que nos deja vencidos Música Música Sin poder conocer Música Música Eso que llaman Música Amor para vivir Música Para vivir Música 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 Mucho gusto les presento a mis compañeros Jorge Aragón en los teclares Música Frank Mejerano en la bandería Música Eduardo Ramos en el bajo Música A CIDADE NO BRASIL 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 Adeus Isso não pode ser, não mais que uma canção Quisiera fora uma declaração de amor Romântica, sem reparar em formas, talvez Que pongam freno a do que sinto agora na outra vez Te amo Te amo Eternamente te amo Se me faltarás, não vou morir Se te morir, quero que esteja contigo Mi soledad se sente acompanhada Por isso, às vezes, sei que necessito Eternamente tu mão Quando te vi, sabia que era certo Este temor de hallar me descobri Tu me desnuda com sete razões Me abres o peço sempre que me colmas De amores De amores De amores Se alguma vez me sinto derrotado Renunço a ver o sol cada maçã No meu lar, não vou ver o sol Rezando o credo que me has ensinado Miro tu cara e digo em la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda 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 Amo esta isla Soy del Caribe Jamás voy a pisar tierra firme Porque me inhibe Amo esta isla Yolanda 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 Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Vamos a esta isla, yo, yo, y soy el Caribe. Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Amas vou a pisar. Amas vou a pisar. Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Amas vou a pisar, yo, 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 y soy el Caribe. Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Amas vou a pisar, terra firme, porque me vive. Obrigado. 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 Um breve lapso do tempo, do universo, um segundo. Mas, mas, parecia que tudo ia acabar com a distância mortal que separou nossas vidas. Realizamos a labor de desunir nossas mãos e, apesar de ser irmãs, nos miramos com demoração. Quando passaram os anos, se acumularon rencores, se olvidaron os amores. Mas, parecíamos estranhos um pouco. Que distância tan sufrida, que mundo tan separado, Jamais se hubiera encontrado, siga portar novas vidas. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde me crié, onde me formaram, caramba, como venia aqui Onde eu nasci, onde me crié, onde me formaram, caramba, como venia aqui Mas foi que na dicha maior me obrigava a marchar Acaso algum dolor algo ia desgarrar Mas sempre foi melhor lutar Onde eu nasci, onde me crié, onde me formaram, caramba, como venia aqui Onde eu nasci, onde me crié, onde me formaram, caramba, como venia aqui Os anos que pasaram definieron me sonido Onde eu nasci, onde me crié, onde me formaram, caramba, como venia aqui Onde eu nasci, onde me crié, onde me formaram, caramba, como venia aqui Onde eu nasci, onde me formaram, caramba, como venia aqui Onde eu nasci, onde me formaram, caramba, como venia aqui Onde eu nasci, onde me formaram, caramba, como venia aqui Onde eu nasci, onde me formaram, caramba, como venia aqui Hey, hey! Hey, hey!